Olá, bem-vindos a todos a mais um, e dessa vez o último do ano, Seminário de Categorias do INUSP. Hoje a gente vai ouvir o Thiago falar sobre Internal Omotopy Theories. Thiago, por favor. Só um minuto. Tá certo. Todos veem minha tela? Sim, perfeitamente. Bem, muito obrigado, obrigado, Juan. Obrigado a todos pela presença também, estarem vendo e me discutindo hoje. É um prazer apresentar aqui no Encontro Brasileiro de Categorias. E eu queria também me desculpar que eu acho que eu tinha dispensado no tema internal Omotopy Theories, só que eu acabei mudando o tema. Então, na verdade, eu vou falar sobre infinito grupoides. Infinito grupoides do ponto de vista do Grotendique, na verdade, que não é a forma, por exemplo, como é mais atualmente disseminada na literatura matemática. E eu tinha, na verdade, preparado uma motivação para isso tudo, mas ela tinha ficado muito excessivamente longa. Então, eu passava por muitos conceitos que, enfim, teoria de galoar e muitas coisas que não daria tempo de falar. Então, eu resolvi fazer uma apresentação mais direta. Então, o que eu vou tentar apresentar um pouco, pelo menos, é a definição, assim, meio por cima do que é essa estrutura matemática de infinito grupoides. E apresentar uma formulação que é a formulação mais ingênua, talvez, do que a hipótese de uma utopia. Não, ela é precisa, mas talvez seja a pior forma de abordar o problema. Enfim, aqui eu só estabeleço algumas notações no começo. Então, uma que é bem importante é que eu tenho esse costume de chamar por P a categoria dos conjuntos, que é o tops pontual, e por um exímio pequeno, a categoria pontual, com um único objeto, uma única flecha, e de achapel, categoria de prefeixes. Então, quando vocês verem P, ou E, P é a categoria dos conjuntos e E é a categoria pontual. Então, só para não ficar totalmente sem motivação, eu queria só destacar algumas coisas sobre a ideia de infinito grupoides. Bem, ela aparece em várias cartas do Grotendick, para alguns matemáticos, como principalmente Thomason, Lawrence Brin e outros também, e Quillen, né, meu amigo. E elas, todas essas cartas, acho que elas estão coletadas por Twinstacks, pelo menos na edição mais recente, que saiu, que foi publicada. E, eu queria dizer assim, que, começar dizendo que a verdadeira motivação de uma teoria dos infinito grupoides, na verdade, de infinito categorias também, consequentemente, na verdade, é a comologia de tops, comologia não abeliana de tops. Então, esses são, é um próprio destaque do próprio Grotendick, ele diz, em uma dessas cartas, que existem três pontos de vista da comologia de tops. Então, ponto de vista de complexos de tops, né, resoluções adjetivas, categorias derivadas, do ponto de vista da álgebra homológica, em geral, comum, é o mais comum de se fazer a álgebra homológica de tops, a comologia de tops, né. Existe o ponto de vista dos conjuntos impliciais, usando hiperrecobrimentos e técnicas da álgebra homotópica, de categoria de modelos. E, existe esse terceiro ponto de vista, que seria dos infinito campos, que seria um ponto de vista da álgebra categórica, álgebra categórica ou da álgebra homológica não comutativa, né. Então, a teoria dos infinito grupoides, ou infinito categorias, na verdade, foi originalmente concebida, né, pelo Grotendick, para desenvolver esse terceiro ponto de vista. E, bem, a ideia é que a teoria dos infinito grupoides, ela, ela nos fornece a fundamento natural do que seria uma álgebra homológica não comutativa, né. Então, não se trata muito, né, como, aqui é uma frase que, é uma citação do Grotendick, mas não se trata muito de, como vocês podem ver nessa citação, sobre uma nova descrição dos tipos de homotopia, né, ainda que seja, fosse conveniente e interessante ter uma, uma, uma descrição que fosse essencialmente algébrica dos espaços, porque é disso que se trata, os infinitos grupoides, mas, na verdade, é, a grande motivação, né, o ponto de se levar adiante a desenvolver essa teoria é a homologia não-abeliana, ou seja, como está dito aqui no final, né, que é a razão de ser da noção de campo, na verdade, né, então, campos são como se fossem feixes sobre um topos a valores de infinitos grupoides, basicamente, ou infinitos categorias, na verdade. E a maior motivação seria desenvolver essa teoria dos campos, e, assim, desenvolver o quadro da, o quadro, seria o quadro natural, assim, para desenvolver a teoria, a homologia não-abeliana de topos. Isso seria ligado com outras coisas, como teoria de Galois, interpretação galoisiana, da teoria da motopia, e, então, a lá, como é feito no SGA1, na verdade, essa era a motivação que eu tinha pensado em trazer, assim, mas, e, então, no fim, é sobre isso que se trata, então, os infinitos grupoides, a gente pode pensar neles como sendo os coeficientes naturais, por uma, os coeficientes naturais, coeficientes corretos, digamos assim, verdadeiros, para desenvolver uma comologia não-abeliana de topos, né, e com isso tem uma síntese da álgebra homotópica e de uma álgebra comológica não-abeliana, né, essa ideia de que a homotopia seria a álgebra homotópica é a álgebra homológica não-aditiva, né, sem a parte abeliana, assim, então é um pouco essa ideia que está mais a motivação verdadeira, assim, e é por isso que, na verdade, esse é o maior interesse, eu acredito que até hoje se desenvolve uma teoria de infinito grupoides. Porque a abordagem simplicial, né, que interpreta infinito grupoides como complexos de Kahn nunca foi advogada pelo Grotendik, que, na verdade, tem várias razões conceituais por trás disso, na verdade, é, bem, é claro que do ponto de vista pragmático isso é perfeitamente possível, né, e assim o fez o Lurie, mas é bom lembrar que os complexos de Kahn não são nada além de um modelo dos infinitos grupoides, né, eles não seriam, assim, a estrutura em si mesmo, né, do que são os infinitos grupoides. Mas, e, bem, é, no Pershing Stacks, na verdade, o Grotendik fornece uma definição, é, precisa desse conceito, é uma definição algébrica, e ela foi explicitada depois pelo Maltiniotes, e se trata, portanto, de uma estrutura essencialmente algébrica, é isso que a gente vai definir, na verdade, o que não é o caso dos complexos de Kahn, por exemplo, né, e, então, só lembrando que um grupoide, né, assim, com motivação do que vai, do que vai ser essa estrutura de infinito grupoides, um grupoide, ele é fornecido pelos dados, você tem um conjunto de objetos, um conjunto de flashes, e algumas flashes estruturais, né, uma flecha, é, essa flecha que é o source, o target, né, que associa para cada flash do grupoide o seu domínio, o seu codomínio, né, que são objetos, tem uma flecha de composição, então, aqui, esse produto fibrado, eu destaquei as flashes para indicar, ele é obtido a partir dessas duas, né, esse pullback, né, esse produto fibrado, e aí você tem uma composição definida, assim, as flechas de identidade, que para cada objeto associa a sua respectiva flecha de identidade, flechas de inversão, né, que para cada flecha associa a sua inversa, de modo que, claro, né, essas condições, certas condições de compatibilidade são, 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 são exigidas, né, são prescritas para que isso seja uma estrutura de grupoide. Então, você, para o infinito grupoide, ou uma mega grupoide, teria que existir em flechas, né, um conjunto de em flechas para cada em, também mapas ligando, assim, dessa forma, né, então, você teria sources e targets para cada, para cada, para cada, né, para cada level, para cada nível, então, por exemplo, aqui, o, mas o domínio de uma nflash seria uma n-1 flecha, né, e o target também seria uma n-1 flecha, então, desde o, o esboço básico dessa ideia é uma, seria uma coisa assim, então, aqui, seria a ideia que essas estrelas representam n-1 flechas, na verdade, não são objetos, podem ser objetos quando o n for 1, mas, n-1 flechas, essas flechas aqui seriam as n flechas, e a flecha do meio corresponde a uma n mais 1 flecha, então, essa é, é um pouco a, a ideia básica aqui. Então, a gente vai definir uma estrutura, né, e a ideia, a inspiração para definir essa estrutura é um pouco a teoria dos esboços. Na verdade, a gente vai construir um esboço dos infinito grupoides, um esboço de tipo finito, inclusive. Então, lembrando só que um esboço, né, seria dado por uma tripla, uma das formas de definir, não é possível, você tem uma categoria pequena, um conjunto de, na verdade, aqui são, eu coloquei diagramas projetivos, mas seria um conjunto de diagramas de cones projetivos, né, um diagrama I de cones indutivos, em S. E uma gama estrutura, né, para um esboço gama, seria um funtor, dessa forma, que leva cada diagrama em P, cada cone projetivo num cone projetivo limite, cada cone indutivo num cone indutivo limite. Então, essa é uma forma, é a forma diagramática de se definir estruturas, né, matematicamente falando. A gente pode, assim, definir uma subcategoria plena, da categoria dos funtores de S para C, formada pelas gama estruturas, né. E uma gama estrutura, essas são gama estruturas, claro, internas a C, e é óbvio que ela só faz sentido quando os, respeito, os devidos limites e colimites, são representáveis em C, né, mas uma gama estrutura seria, então, uma, simplesmente uma gama estrutura na categoria P dos conjuntos, no topos pontual. Então, algumas lembranças aqui, elas não são muito relevantes, mas resolvi colocar só para lembrar, assim, que, ah, o esboço seria geométrico quando P, P, né, que é o conjunto dos cones projetivos, ele só contém diagramas de tipo finito, só contém diagramas finitos. Ele seria essencialmente algébrico quando ele fosse geométrico e fosse vazio, não tem diagramas para colimites, né, só para limites finitos, no caso. Seria estruturas definidas em termos de limites finitos. E, bem, é algébrico quando só tem diagramas discretos, basicamente. Então, por exemplo, as categorias, das categorias pequenas e a categoria dos grupoides são exemplos de gama estruturas para esboços essencialmente algébricos, né. E a gente vai definir um esboço essencialmente algébrico para infinitos grupoides. Ah, só um detalhe é que, isso é uma coisa, por exemplo, que complexos de Kahn, é impossível ser definido, eles não são dados por um esboço essencialmente algébrico, né. Então, os complexos de Kahn não são uma teoria algébrica nesse sentido dos infinitos grupoides, mas, enfim. Bem, o começo para definir a estrutura de infinitos grupoides, a gente tem que desenvolver um pouco da linguagem globular. Então, a categoria globular, né, seria a categoria formal gerada por um grafo dessa forma. Então, aqui a gente tem as codificações de co-sources, co-targets, né, seria isso. E aqui as prescrições das n flashes para cada dn, né. E isso de tal modo que essas relações aqui embaixo sejam satisfeitas, né. Então, isso é a categoria globular. Uma forma de ver, né, o que significa dizer que ela é a categoria livre gerada por aquele grafo é que a gente pode definir os co-sources e os co-targets inteirados dessa forma, simplesmente compondo, né, os sources e os targets. Se a gente então definir meio que um source de J para I, né, aqui, porque I é maior que J, então seria um source de J para I, um co-source, né, J para I, e um co-targets aqui de J para I, né, e essa categoria, o que acontece é que os morfismos de DJ para DI são só os sources e targets, quando I for maior que J. Se o DJ for igual, né, se o I for igual a J, DJ é igual a DI, então só tem a identidade. E se I for menor que J, não tem nenhuma flecha de DJ para DI. Então, não tem flecha, não tem flecha que volta, né, aqui nesse diagrama, é isso. Que volta para o objeto que está atrás. Então, começando a desenvolver um pouco já a ideia de infinito grafo, né, um infinito grafo é um prefecho de conjuntos sobre a categoria globular. Então, vou denotar assim, a subcategoria plena. Na verdade, não, isso aqui é simplesmente, né, isso aqui é a categoria dos infinito grafos, não sei por que eu notei isso aqui, mas enfim. Então, lá no infinito grafo a gente pode estabelecer essas notações, né, então, eu vou denotar para o X, N, assim, o seu conjunto de N flashes, digamos, e definir as funções de target, de source e de target, né, para cada N. X0 a gente pode chamar especialmente como sendo o conjunto dos objetos, de, aqui tinha que ser X, desculpa, então F mais 0 a X, e para cada N maior que 0, XN é chamado conjunto das N flashes, né. Então, SN e ETN são o N source e o N target, nesse caso. Então, isso é um infinito grafo, né, é uma versão, é uma generalização do conceito de grafo. E, bem, os infinitos grafos, eles podem ser visualizados com um diagrama dessa forma, né, tal que agora essas funções duais, né, porque X é um prefecho, então, você dualiza aquele diagrama inicial que a gente tinha, por isso que vira um diagrama assim, a gente tem um diagrama assim quando aplica para F e X, e submetido às relações duais aqui, e a gente pode definir também as, os sources e os targets iterados. Dado o infinito grafo, a gente tem duas flechas, né, duas N flechas, digamos, elas, a gente pode dizer que uma transformação natural, uma mutopia, além do levantamento entre F para G, né, seria uma N mais 1 flecha, então, seria uma N mais 1 flecha de X, né, do infinito grafo X, tal que o F seria... Aqui, claro, né, eu tô... Essa identificação é devida ao Ioneda, né, por isso que a gente pode pensar elementos X e N como sendo flechas de D e N para X, né, e então, é... tal que o F seria o... o source de H, né, e o G seria o target de H. Então, isso é uma transformação... posso chamar de uma transformação natural, uma mutopia de F para G, né, diagramaticamente a gente tem essa situação, a gente teria aqui F e G, seriam as N mais 1 flechas, aqui a gente teria um H, tal que é a composta, tal que esse diagrama comuta, né, é isso. Comuta no sentido que H, sigma N mais 1 é F, e H, tal N mais 1 é G. Tá, é... Opa, o que que eu... Tudo bem? Ah, tá. Então, é... E também existe outro conceito importante, que é dado um infinito grafo, a gente diz que duas flechas são... é... Duas N flechas são paralelas, justamente quando... ou N for zero, né, então qualquer dois objetos são vistos como zero flecha, são paralelos, ou N é maior que zero, e nesse caso eles têm que ter o mesmo source e o mesmo target, né. É ideia de paralelismo, uma generalização da ideia de paralelismo, né. Então... Então, a gente diz que o infinito grafo, ele é infinito conexo, quando para todo N, e qualquer par de flechas N paralelas, elas são ligadas por alguma transformação natural, alguma motopia, né. Tipo... Então, isso pode ser visto pictoricamente, a gente pode visualizar aí essa situação com essa célula, assim, né. Então, aqui você pode pensar que X e Y seriam, por exemplo, o source e o target, F e G são N flechas. Então, F é uma N flecha, G é uma N flecha, e elas têm o mesmo source, o mesmo target, portanto, elas são paralelas. E aí ele está dizendo que para qualquer situação, assim, existe uma H, que é o levantamento, né, que seria uma N mais um flecha, tal que o source dela é a F, e o target dela é a G. Não. Então, é... Então, você tem uma... Tudo está conectado, assim, por isso que é infinito conexo. Chamou assim. Agora, eu vou entrar... Essa é uma noção, são duas noções importantes, elas vão ser extremamente importantes para definir certas flechas estruturais de infinitos duplois, mas agora eu quero entrar nos diagramas, que são os diagramas que vão definir o esboço, né. Os diagramas finitos, que vão definir o esboço do tipo limite finito, os infinitos grupuais. Então, para falar um pouco disso, eu digo... Nota que uma flecha entre dois objetos da categoria globular, ela só pode ser de duas formas, né. Ou ele é a identidade, quando x é igual a y, ou ele é uma flecha do tipo co-source, podendo ser enterado, né, não precisa ser o co-source estrito de... de um disco para o seguinte, né, do nível para o seguinte, ele pode ser o enterado, ou ele é do tipo co-target, né. Então, um cone básico em G, seria um diagrama dessa forma em G, tal que essa flecha aqui seria uma flecha do tipo co-source, né, e essa flecha é uma flecha do tipo co-target. A gente pode dizer que o x, né, respectivamente o y é o começo, e o y é o fim, e o z é a base desse cone básico. Então, a gente pode estabelecer essas notações aqui. Então, sigma-lambda sendo o começo, né, do cone básico, beta como sendo a base, quer dizer, tal como sendo seu final. dado dois cones básicos, dessa forma tal que o fim, né, o target de lambda é o começo do xi, aqui, a gente poderia compor eles, né, formar um segundo diagrama, da seguinte maneira, né, por exemplo, se lambda corresponde a esse cone básico, e o xi corresponde a esse cone básico, então é que nota que o fim de, aí, claro, o fim do cone básico lambda, ele é o começo do cone básico xi, então a gente poderia formar esse diagrama de zig-zag aqui, né, que seria a composta deles, né, e a gente pode alterar essa composição, né, Os diagramas do esboço de infinito grupoides, né, que vão aparecer, figurar no esboço de infinito grupoides, eles vão ser os diagramas que são obtidos dessa forma, por uma composição iterada, né, para alguma lista de cones básicos, tal que o começo do sigma-k, né, o começo de cada um deles é o final, né, do antecessor, né, na lista. Então, é isso que é, esses vão ser os diagramas que vão aparecer, eles vão ser transformados em sistemas globulares, vou chamar eles assim. Uma outra forma que a gente pode usar para definir, em geral é meio feio, como isso é feito na literatura, definir essas diagramas errados, mas outra forma de definir isso é, seria, para cada n maior ou igual a 1, a gente definir, na verdade, uma categoria iN, da seguinte maneira, né, quando o iN for 1, o i1, essa categoria de índices, ela é a categoria pontual o izinho. Para n maior ou igual a 2, a gente pode considerar esse conjunto, né, com essa ordem, tal que, essa ordem específica aqui, que 0i é sempre menor que 1i, para todo i, então são pares ordenados de números inteiros, né, de tamanho, aqui indo até n, né, por isso que é a dimensão, digamos, e essa seria a ordem aqui que a gente coloca, bem, com essa ordem, esse conjunto é um conjunto pré-ordenado, na verdade, né, que, tal que, então, a gente tem uma categoria, existe uma categoria associada, pode ser visto como uma categoria. E, então, um sistema globular seria um diagrama dessa forma, na categoria globular, para algum n, né, seria, então a gente teria dimensões, um sistema globular de tamanho n, né, seria um diagrama dessa forma, né, tal que, né, essa flecha aqui, né, essas flechas dessa forma, são sempre flechas de tipo source, e as flechas dessa forma, flechas do tipo target, target, tá, a ideia é que essas flechas aqui correspondem, né, se a gente pensar nessa iteração, essas flechas subindo aqui, na, nessa diagonal para, nesse sentido, né, indo do canto inferior direito para o canto superior esquerdo, e essas flechas aqui, do C segundo tipo, né, elas correspondem às flechas que sobem do, que vão do canto inferior direito, esquerdo, para o canto superior direito, aqui, né, nessa direção. Então, é isso que, é um sistema, esses são os diagramas, são o jeito de também de definir os diagramas elementares, assim, né, então, dado um funtor, numa categoria, né, e dado um sistema globular, isso aqui tinha que ser D, né, aqui o funtor é o F e aqui é D, na verdade, o sistema globular D aqui, aí a gente pode definir, desde que eles sejam, desde que sejam representáveis, né, o colimite, né, e o limite na categoria C. Os colimites, a gente, são chamados de somas globulares, e os limites, seriam, ou limites projetivos, né, seriam chamados de produtos fibrados iterados, tá, é, então, uma extensão globular, seria, portanto, o funtor, dessa forma, da categoria globular para C, tal que todas as somas globulares, de todos os sistemas globulares de qualquer tamanho, são representáveis em C, então, C admite somas globulares, seria, seria um jeito mais sintético de falar isso. Então, uma extensão globular, aqui de novo, tá, F tinha que ser delta, tá, tá cheio de typos aqui, me perdoem os typos, gente, mas, é, uma extensão globular delta, na verdade, é, seria dada por um diagrama, ele, dessa forma, na categoria C, né, que eu tô usando delta no lugar de D, só pra, diferenciar do D, da categoria globular, mas eu tô mantendo, mantendo a notação de sigmital para os sources e targets. de sigmitos. É, é possível estabelecer morfismos, né, de extensões globulares, então, o morfismo de extensões globulares seria um funtor, C pra C linha, entre as categorias subjacentes, tais que esse diagrama comuta, né, e a FI, né, o funtor FI, ele comuta com somas globulares, né, preserva somas globulares, erva soma globular em soma globular, aqui, né, Então, é, bem, dado uma extensão globular e dado um objeto X também de C, a gente pode, é, definir essa notação, né, XN como sendo as flechas de delta N para X, e bem, e com essa notação, a gente, cada objeto de C pode ser visto como um infinito grafo, na verdade, né, que eu vou denotar para o X delta, porque é relativo à extensão globular delta, né, é, então, cada objeto X pode ser visto como um infinito grafo, e a gente pode estabelecer a mesma nomenclatura que a gente tinha para infinito grafo, para flechas da extensão globular, então, duas flechas paralelas, por exemplo, para a extensão globular C, seriam duas N flechas paralelas de um, do infinito grafo definido por um objeto, né, de C. Então, a gente pode dizer que a extensão globular era infinito conexo, acho que essa nomenclatura é ruim, acho que seria melhor dizer completa aqui, mas, tudo bem que o infinito conexo aqui, mas, quando, esses infinito grafos definidos pelos objetos de C são infinito conexos, né, são todos infinitos conexos. uma coisa que é interessante também é que, dado uma extensão globular, o infinito grafo definido por um objeto X, C, ele eleva somas globulares em C para produtos iterados fibrados, né, propriedade do funtor RON, né, basicamente, mas, isso acontece, então, particular, esse tipo de produto, esse tipo de cone básico, que é muito importante, que eles definem com posições binárias, os cones básicos dessa forma, né, para 0 menor que K menor que N, eles, o limite, limite projetivo, né, o seu produto iterado, fibrado, ele vai ser denotado assim, né, para o infinito grafo. Então, eu uso essa notação, que é, se assemelha à notação que a gente tem lá para os grupões, então, é que eu destaco as flechas, né, então, de ligação, notação um pouco carregada, mas ela ajuda a gente a lembrá-las. Na hora de fazer as contas, ela acaba sendo bem auxiliar, assim. Então, um orfismo de extensão globular, ele é dito uma, uma, um completamento, né, se eu chamar assim, quando o FIFOR FIEL, FIFOR subjetor nos objetos, e todo par de flechas em C, admite uma transformação natural em C', via o funtor FI, né, ou seja, para qualquer objeto X de C, né, qualquer duas N flechas desse objeto X que são paralelas, elas podem não admitir uma transformação natural entre elas em C, mas elas vão admitir, a imagem vai admitir uma transformação natural, uma motopia em C', via esse funtor FI. Então, dado, então, a partir de G, a gente pode construir, é possível construir uma torre de categorias, a verdade é que uma torre de categorias pequenas dessa, desse forma, da outra, onde a primeira, o primeiro funtor de G para esse C0, ele seria a extensão globular universal que existe, né, é fácil de definir formalmente, inclusive, basta você definir na categoria dos pré-fechos, né, sobre G, os objetos gerados livremente por somas globulares, então, seria, essa extensão globular é o objeto inicial da categoria das extensões globulares, né, e tal, para cada funtor, cada level, esse funtor que vai de Cn para Cn mais 1, ele é um completamento globular, ou seja, ele é uma extensão globular também, ele é um morfismo de extensão globular, desculpa, que ele é sobrejetor nos objetos e fiel, né, não necessariamente plena, mas fiel, porque vai ter mais, vai existir mais flechas em Cn mais 1, tal que, é isso, toda, qualquer dois pares paralelos de flecha aqui, admitem uma homotopia no nível acima, no Cn mais 1, e no final, a gente, passando o limite disso, a gente tem essa categoria C infinito, né, que, ela é uma extensão globular, ela vai ser uma subcategoria plena do G chapéu, da categoria dos infinitos graus, ela é, esse funtor também, e o que acontece é que a 15 infinito, basicamente, os objetos deles, desses infinitos, são os objetos de G, né, os nossos, objetos, os nossos glóbulos, digamos assim, e, só que, sim, além dos glóbulos, a gente tem todas as somas globulares, e só isso, na verdade, e as flechas, então, teria isso, e também teria levantamentos para qualquer par de flechas paralelas, então, é uma espécie de completamento aqui, de G, nesse sentido, ah, e essa categoria é pequena também, porque essa é pequena, cada uma dessas é pequena, essencialmente pequena, não, essencial, então, essa categoria vai ser pequena, na verdade, e o infinito grupoide, o que é, finalmente, o infinito grupoide é um prefeito sobre essa categoria sem infinito, que envia somas globulares em produtos fibrados iterados, então, é isso que é o infinito grupoide, então, em particular, ele é o infinito, ele também é o infinito grafo, né, porque a categoria globular está aqui dentro do assento infinito, né, isso é um completamento, só um mês, ela está aqui dentro, e, bem, tem uma propriedade meio parecida com o feixe também, né, de levar, quer dizer, em algum sentido, lembra feixe, levar soma globular em produtos fibrados iterados, lembra a definição de feixe para coberturas, assim, né, que, enfim, tem, e esse é um, isso é um, portanto, a gente tem o esboço, né, porque a gente tem o esboço, a categoria subjacente do esboço ao ser infinito, e os diagramas, né, digamos assim, seriam simplesmente as, os diagramas de, dos sistemas globulares, são, portanto, são uma estrutura dada para o esboço, no sentido. De modo mais geral, né, a gente poderia definir, eu acho que é interessante dessa definição também, que a gente pode definir, dado que ele é, bem, é, tipo, esboço do tipo finito, né, a gente poderia definir um infinito grupóide interno um topos, né, simplesmente, não precisa ser só na categoria dos conjuntos, então, seria um prefeixe sobre ser, sobre essa categoria infinito a valor de um topo z, que envia somas globulares em produtos iterados, produtos iterados, fibrados em e, a gente pode denotar assim, ou simplesmente assim, com infinito, subscrito, a subcategoria plena, né, de funtores, de um topo z, formado pelos infinito grupóides, né, em particular, a categoria dos infinito grupóides, seria a categoria dos infinito grupóides no topo pontual, né, internos ao topo pontual. Bem, para todo, aqui tem toda uma ginástica agora, toda uma acrobacia que envolve brincar um pouco e jogar um pouco com essas propriedades de levantamento, de homotopias que eu tinha dito entre flechas paralelas, tal, e a gente consegue definir uma estrutura, na verdade, de complexidade infinita, existem muitas flechas, mas eu quis aqui destacar só as mais importantes, pelo menos as mais assimiláveis, então, dado todo o infinito grupóides, a gente teria um sistema mais ou menos assim, GN, SN, TN, onde aqui a gente teria as flechas, bem, as flechas de source target que a gente já tinha, mas a gente também consegue definir, a partir das homotopias, essa existência de transformações naturais entre qualquer duas flechas paralelas, flechas de identidade, flechas de bicomposição ou composições binárias, que seriam desse tipo aqui, e flechas de inversão. Um detalhe, um importantíssimo aqui dessa definição, essas identidades, essas composições, essas inversões, elas seriam transformações naturais, que advêm de levantamentos de certas flechas paralelas adequadas, só que elas não são únicas, elas são únicas a menos de homotopia, porque o que acontece, isso é uma coisa só importante de destacar, ou seja, isso aqui é uma teoria, essa noção de infinito, o grupoide é não estrita, por isso que às vezes eles aparecem como weak omega groupoides, né, omega groupoides fracos, no sentido, ou, eu acho melhor chamar eles de omega groupoides, a versão estrita de estrita, mas, que é possível definir também na linguagem globular uma definição estrita de infinito grupoide e de infinito categoria, mas essa noção não nos dá, não corresponde à estrutura que a gente fez, não nos dá, na verdade, a hipótese de homotopia não é válida para ela, assim. Mas, assim, aqui, então, essas composições são definidas a menos de homotopia entre, então, e essas homotopias também são únicas a menos de uma homotopia superior, que também é a única a menos de uma homotopia superior, né, então, esse é o ponto, assim, então, é, não, é fácil ver aqui, né, só vou subir novamente, só para destacar isso, que, naquela definição de levantamento que eu tinha aqui, né, de homotopia, essa H que a gente obtém necessariamente, por definição, ela é um conjunto paralelo de flechas. Então, lá no sem infinito, para a gente, lá na categoria sem infinito, é, dada quaisquer duas homotopias que satisfaz essa condição, né, quaisquer duas homotopias entre F e G, existe uma homotopia de ordem superior entre elas, né, e dada quaisquer duas, existe uma de ordem sempre superior, você vai subindo, mas, esse é o ponto, então, a unicidade só existe a menos de uma utopia, então, por isso que é um sentido fraco aqui, tá? Bem, voltando, então, então, é um certo abuso de notação, essa, essa notação aqui, acho que esse é o que eu quero dizer, assim. Então, dado G é um infinito grupoide, né, como que a gente define, então, a relação de uma utopia? dada duas flechas F e G, e G, né, duas N flechas, né, e de G, a gente diz que F é uma utópica G, né, no nível N, se existe uma H, é N mais 1, tal que o source de H é a F e o target de H é a G, né, é isso que é uma utopia. Essa relação, seria a relação de N motopia, que estaria definida no conjunto das N flechas de G, tá, do nosso infinito grupoide G. Ela, é possível demonstrar a partir da estrutura do infinito grupoide que ela é uma relação de equivalência, a prova é até fofa, e aí a gente tem, pode, portanto, definir o conjunto quociente, né, do GN, das N flechas, a menos de uma utopia. Em particular, a gente tem o conjunto dos componentes conexas do nosso infinito grupoide, que é o nosso conjunto de objetos a menos de uma utopia, para N maior que 0 a gente pode definir uma categoria denotada assim, cujos objetos, o conjunto de objetos é GN menos 1 e o conjunto de flechas é o conjunto de classes de uma utopia de N flechas. Tá, é uma categoria, essa categoria, a estrutura categorial dessa categoria aqui, ela é naturalmente deduzida da estrutura de infinito grupoide, brincando com as flechas de levantamento, e com os produtos iterados, tal, e além disso, ela é sempre um, essas provas, essas coisas que eu estou falando que eu estou falando, ah, você pode deduzir, elas não são difíceis, tá, gente, elas são, não são necessariamente tão trabalhosas quanto parece, assim, são, ou melhor, podem às vezes ser trabalhosas, mas ao menos são super claras, não tem, não tem segredo, assim, são, não tem truque, nada. É, e além disso, é, essas categorias, elas são sempre grupoides, é, essas categorias que a gente define assim. Então, para cada N maior que 0, a gente consegue, para N igual a 0, a gente define o conjunto, que é o conjunto das componentes conexas, e para cada N maior que 0, a gente consegue definir esse group point, né, intuitivamente faz sentido, né, os objetos desse group point são as flechas de nível N menos 1, então, pensando neles como, tipo, é, por exemplo, no caso N igual a 1, os, os, os objetos seriam simplesmente os objetos do próprio G, né, o G0, e as flechas seriam as, um flechas, que seriam as flechas a menos de uma utopia, né, então, é isso que está acontecendo aqui, intuitivamente, é bem razoável a definição, isso é um infinito, isso, cada, cada, P, N, G desse jeito aqui, é um group point, ou seja, toda flecha nessa categoria é um iso, é um isomorfismo. Bem, para todo N maior que 0, a gente também pode definir uma composição, uma N identidade inteirada, que vai levar um objeto do nível G0 para o nível Gn, simplesmente compondo as unidades, né, porque as flechas identidades, né, porque lembra que aqui, né, as flechas identidades que vem da estrutura de infinito group point, ou, perdão, elas são flechas que valem o nível Gn-1 para o Gn, então elas sobem o nível, né, elas levam uma N-1 flecha para uma N flecha, então aqui ela vai, então aqui a gente compondo essas, esses morfismos de unidade, a gente tem uma unidade inteirada, que eu vou denotar para o Kn, vai de G0 para Gn, que associa para cada objeto do meu, do meu infinito group point uma N flecha, que é a sua N flecha identidade aqui, então a gente pode definir grupos de hemotopia para cada, dessa forma, então, para cada X em G0, cada objeto X do infinito group point, para cada N maior que 0, o conjunto das flechas nessa categoria que eu tinha, nesse group point que eu tinha definido, de Knx para Knx, é um grupo, isso forma um grupo, eu falei de composição, dessa categoria, porque essa categoria é um group point, então a gente tem esses grupos que são os grupos fundamentais ou os grupos de hemotopia do infinito group point. E bem, tudo isso é funtorial, então, a gente tem esses mapas, né, que levam o grupo point para as componentes conexas, cada par, cada infinito group point pontuado, né, dado para os grupos de hemotopia, são funtoriais, ou seja, o morfismo de infinito group points vai induzir morfismos, morfismos de conjunto e morfismos nos grupos de hemotopia, de maneira natural. E o morfismo de infinito grupo point é uma infinita equivalência, tal como a gente faz para espaços topológicos, a mesma definição, uma equivalência fraca, quando essa flecha induzida, a função induzida nas componentes conexas é uma objeção, e a função induzida, o homomorfismo de grupo induzido nos grupos respectivos de hemotopia são isomorfismos de grupos, para todo n maior que zero, né, e para todo x, objeto x, de x, do infinito group point x. Então, a gente pode denotar para o w infinito aqui o conjunto das infinito equivalentes aqui, e a gente pode formar a categoria homotópica, né, via localização, a gente inverte formalmente da localização de gabriosismo, por exemplo, todas as flechas de w infinito, as infinito equivalências, a gente obtém, assim, a categoria homotópica dos infinitos grupoides. E, bem, a hipótese de hemotopia diz que essa categoria hemotópica, diz, né, afirma que essa categoria homotópica seria, na verdade, equivalente à categoria dos tipos de hemotopia. Eu vou dizer, mais ou menos, só um pouco como a gente pode ver isso, a conjectura está em aberto, é um problema em aberto, mas, pelo menos, enunciar isso de uma forma um pouco mais precisa, é que é dado uma extensão globular, é possível, é possível construir uma extensão globular, na verdade, onde a categoria subjacente são os espaços topológicos, né, primeiro a gente constrói um funtor de G para top, né, dado da seguinte maneira, é delta N, né, ou, às vezes, o que seria as N flechas, opa, aqui, desculpa, aqui era para ser menor ou igual a 1, é a bola, né, a bola de dimensão N, que é menor ou igual a 1, não sei porque ficou igual a 1 aqui, ah, é porque eu fui definir a esfera depois, tá, aqui é menor ou igual a 1, gente, é um outro type aqui, me perdoa, mas é a bola, né, para cada N, para cada disco, se o N disco, né, os pontos do, 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 os pontos do espaço, do que é de ano, dimensão N, tais que a norma é 1, né, e, e, e bem, a gente pode definir flechas de source e target a partir dessas fórmulas aqui, então, a ideia é que a, o source, você leva uma, é, é, você leva um disco, né, você leva um elemento disco para um, para um ponto que está no disco na calota de baixo, digamos assim, no, na parte, digamos, norte, enfim, se a gente intercepta, passa um plano no, pelo centro do disco, assim, é, e aí, e a outra, o target leva para a calota de cima, digamos assim, essa é a que é, são as sources e targets, geometricamente, né, bem, a gente pode definir as esferas, aqui sim, igual a um, né, mas, se não vem muito ao caso, por enquanto, elas são importantes, é que eu ia falar um pouco mais, porque elas acabam sendo importantes, mas, para alguns argumentos em seguida, mas, mas, bem, é que, utilizando a categoria, a estrutura de categorias de modelos usual, dos espaços topológicos, usando, fibrações e co-fibrações C, né, a gente pode construir um funtor, a gente pode estender, na verdade, esse nosso funtor delta para o C infinito, né, para a nossa categoria, para a nossa categoria C infinito, então, da categoria globular para essa categoria completa globular, que tem todas as somas globulares e os levantamentos para flechas paralelas. Agora, ela é não canônica, esse processo, ele depende de escolhas aqui, porque, vai depender daquelas escolhas de levantamento, que tem categorias de modelos, né, de propriedades de levantamento à esquerda e à direita, então, vão depender de escolher certos levantamentos, isso aqui não é uma, não é uma extensão canônica, é uma extensão que depende de escolhas nesse processo. Mas, de todo modo, depois que a gente consegue fazer essa extensão, a gente, aí sim, a gente tem uma adjunção canônica dessa forma, né, onde aqui a gente tem a, aqui a, esse funtor, né, que aqui vai sair de C infinito e chapéu para, indo para a top, para a categoria dos espaços topológicos, e aqui esse funtor já sugestivamente denotado por P infinito, que vai do espaço topológico para, para essa categoria dos prefeitos sobre C infinito, né, aqui, bem, esse funtor, que seria a realização topológica, é a extensão de campo na esquerda, e aqui a CO adjunta à direita canônica, que sempre existe, é o P infinito, né, P infinito pode ser definido por essa fórmula aqui, né, então, se X é um espaço topológico, P infinito de X vai ser o prefeche sobre C infinito, que para cada A, associa, conjunto das funções contínuas da realização topológica de A para X, categoria dos espaços topológicos, então, por exemplo, se A for o DN, né, for o nosso, for a nossa N, o N glóbulo lá, então, essa realização topológica é a N bola, então, esse P infinito de X aplicado no DN, no nosso N glóbulo, é simplesmente funções contínuas da nossa N bola para X, Né, é isso, então, é, para todo espaço topológico X, a gente também consegue verificar que esse P infinito X é um infinito grupoide, é, esse, ele é um prefeche, né, sobre o C infinito, sobre aquela categoria C infinito, e ele é um infinito grupoide, e ele é chamado um infinito grupoide fundamental, associado ao espaço topológico X, né, então, a gente consegue restringir a nossa, aquela disjunção, essa disjunção, para uma disjunção assim, né, e para cada infinito grupoide, como eu já tinha dito, aqui, esse, esse sinal denota o, a realização topológica, né, do nosso, do infinito grupoide G, a hipótese de homotopia, a conjectura de homotopia, que é, é um, ainda hoje é time aberto, ela diz que essa disjunção, de algum modo, induz uma equivalência entre as categorias homotópicas, né, onde é que esse RUTOP, que é equivalente a ROT, é a categoria homotópica usual, é, dos espaços topológicos, ou seja, é, espaços topológicos a menos de homotopia, equivalente a de homotopia fraca, ou se você quiser, é, espaços topológicos que são complexos, CW, a menos de homotopia, no sentido forte, de homotopia normal, é, natural. E, bem, é esse que é exatamente o sentido preciso dessa assertão que espaços são infinito group points, eu sei que existe essa equivalência. É, eu acho que acabei por aqui, tem algumas outras coisas que eu acabei não falando, porque eu quis fazer uma apresentação muito rápida, eu acredito que eu já até passei do tempo, ainda assim, mas é isso. Obrigado, e qualquer perguntas, comentários também. Muito obrigado, Tiago, é, em nome de todos que estão aqui, eu agradeço, e eu vou abrir para perguntas agora, acho que já tem uma. Eu, Hugo, é a única mão levantada, por enquanto. Tiago? Oi? Tudo bem? Tudo. Obrigado, ótima apresentação, muito clara e tal, e queria saber mais ou menos se você não pesquisou a coisa de, há quantos anos essa história da hipótese da homotopia, o que tem sido feito, já que é uma coisa já com um certo tempo já que saiu, quais seriam as obstruções que apareceram nesse meio do caminho? Então, tem, teve bastante avanço, bastante, teve alguns avanços, sim, tem, teve alguns, bem, primeiro teve alguns avanços na tese de doutorado do Dmitry Herrach, que foi orientado pelo Montesignotes, e ele fez alguns avanços, que também mostravam, estabeleciam fortes relações entre a hipótese de homotopia para essa versão de infinito grupoides que eu apresentei aqui, e para uma versão que é devida ao Batani, que é por uma via de operadas, operadas. Isso, bem, mostra que, de certo modo, a hipótese de homotopia, de algum modo, se resolver a hipótese de homotopia para os omegagropóis de Batamin, provavelmente, acaba resolvendo para esse, por tradução, assim, para esse caso. Isso é uma das coisas, tem mais coisas também, tem alguns resultados parciais, eu acho, que do Simon Henry, que, e, e algumas outras coisas nesse sentido, que, que eu acho que foram feitas também, eu acho que mais pelo Dmitry Gaha, ou Dmitry Gaha, Simon Henry, que também conseguiram resultados parciais, assim, nessa linha, né, de verdade, mas, eu acho que, que as obstruções, a, a, é curioso, assim, até o Fernando, até que me falou uma vez, as obstruções não são, assim, no certo sentido, tão, tão, a primeira vista, tão, tão estranhas, é meio estranho que elas, Fernando e Fernando, e a Mauti, que está até aqui presente, aqui, mas, mas, parece que, o problema é que quando, essa subida de dimensão, existe um, a quantidade de flechas que você tem que analisar, assim, o nível de complexidade da estrutura é muito grande, né, então, acho que esse é o, talvez seja o embaraço, assim, agora, tem um programa sobre, sobre isso, sobre a prova da hipótese de hemotopia, que é um programa que o Mauti Niotis propõe, que seria usar a teoria das categorias testes de Grotendik, né, para fazer essa demonstração, eu posso, eu parei de apresentar, mas, eu acho que esse é um programa que, ele, eu vou voltar a apresentar só para comentar um pouco sobre isso, eu acho que esse é um programa que é muito interessante para mim, pelo menos. Bem, existem várias estratégias possíveis, mas esse particular, eu acho, que eu gosto mais, e talvez, talvez, ele dê algum fruto, que é, seria, no lugar de abordar esse, dessa forma o problema, o Mauti Niotis, ele quebra a hipótese de hemotopia em quatro conjecturas, que seriam mais fáceis de resolver a princípio, mas, seria um cronograma, assim, uma lista de exercícios, digamos, que se você chega no fim, você prova a hipótese de hemotopia, mas, é, a ideia é, que, primeiro, a gente tem essa categoria, infinito, né, então, o primeiro passo seria mostrar que essa, então, a categoria teste, bem, falando muito, muito grosseiramente, é uma categoria pequena, que a categoria dos prefixes, é, são modelos, para os tipos de hemotopia, né, então, a primeira coisa seria mostrar que essa categoria é uma categoria teste, é, depois, é, considerar, como é uma categoria teste, os prefixes sobre ela, né, modelos, tipos de hemotopia, bem, os infinito grupoides, eles, estão inclusos, né, uma subcategoria plena da categoria dos prefixes, sobre essa categoria sem infinito aqui, se ela for uma categoria teste, a gente também, bem, existe uma, um, tipo, um torfeixificação, né, que eu tinha dito que os, os infinito grupoides, eles são parecidos com feixes, assim, tem, de fato, um adjunto à esquerda, dos, dos sem infinito chapéu, para os infinito grupoides, chega nos infinito grupoides, até a inclusão dos infinito grupoides, né, na categoria dos prefeixes, sobre essa categoria aqui, ela, admite um adjunto à esquerda, e aí, a partir desse adjunto à esquerda, tentar induzir, uma estrutura de categoria de modelos, porque, como se sem infinito for uma categoria teste, o que eu acho que também, é, é um resultado que está ainda em aberto, se eu não me engano, mas se for uma categoria teste, é, ela admite uma estrutura de categoria de modelos, modelos de Quilling, muito boa, combinatorial, própria esquerda, tal, tal, que, e que, que, modeliza os tipos de homotopia, né, e, e aí, usando certos métodos de transferência, tipo, transferência à lacrãs, ou, olha lá, Smith, usando certas técnicas, da álgebra homotópica, talvez transferir, essa estrutura de categoria de modelos, de sem infinito chapéu, para os infinito grupoides, de tal modo que a transferência, seja uma, a categoria que a gente obtém, nos infinito grupoides por transferência, seja a Quilling equivalente, à categoria safe, chapéu infinito. Essa é, mais ou menos, a estratégia que é feita, pelo Thomason, mais ou menos, não é exatamente a estratégia feita pelo Thomason, para mostrar, por exemplo, que existe uma estrutura de categoria de modelos, nas categorias pequenas, de tal modo que, as equivalências fracas, são as flechas, enviadas, para equivalências fracas, de conjuntos pinpliciais, view, nerve, exatamente a mesma técnica, então, essa técnica, provavelmente, seria interessante, ela talvez, ela faz bastante sentido, nesse quadro, eu acho que esse programa, é o programa mais, é, mais certo, assim, de, seria o mais interessante, porque, além da hipótese de uma utopia, teria os resultados parciais interessantes, né, que o sem infinito chapéu, né, os prefeitos sobre o sem infinito, já, modelam eles mesmos, os tipos de uma utopia, e depois, é, ou, bem, essas são, são possibilidades, assim, de, mas eu não sei muito, não é isso que tem sido feito, além disso, pouca gente, no mundo, na verdade, se interessa, se importa, com esse modelo, na verdade, para algum, mais, com esse modelo, né, com essa, porque essa seria a definição mesmo, né, de infinito grupóides, mas, acho que, em relação à hipótese de uma utopia, pouca, e mesmo outras coisas, que eu tenho vontade de desenvolver, futuramente, né, seria, ah, não vou me importar com a hipótese de uma utopia, vou só, é, vou desenvolver uma teoria de infinito campos, nesse sentido, né, pensando em infinito grupóides internos a um topos, e vou tocar o barco e ver no que dá, assim, vamos ver, então chega, também, e desenvolver uma teoria de comologia não-aberiana para topos, com coeficientes de infinito grupóides, enfim, mesmo isso, eu acho que também não, nada foi feito também nessa, muito menos nessa linha também, também, acho que muito menos foi feito nessa linha, é, eu tenho, eu tive a ideia, uma vez, quando eu estava terminando o mestrado, mas eu acho que isso, é uma ideia que talvez fosse muito difícil de executar, mas, de considerar, né, como a gente tem um localizador, isso é um localizador, né, aqui, os infinito grupóides, junto com as classes de, cadê, de equivalências fracas, isso forma um localizador, em particular, isso define um pré-derivador, e, eu tinha a ideia de tentar montar algum tipo de funtura, integração, tipo, uma espécie de construções de Grotendique, para tentar conseguir deduzir, imagens, extensões homotópicas, não, é, extensões homotópicas para esse pré-derivador, e no limite tentar provar que ele satisfaz a propriedade universal do derivador HOT, né, que é o derivador dos tipos de homotopia, que seria o completamento homotópico do ponto, mas já tinha sido uma ideia que eu tinha tido, também, mas, é isso, eu não sei dizer muito mais sobre isso, além dessas coisas, enfim, Obrigado, Thiago, legal. Obrigado, obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Bom, então, a gente agradece de novo, a Thiago, e, de verdade, muito obrigado por estar aqui, por fechar o ano, ah, o Hugo tem mais uma pergunta, peraí, peraí. Oi, desculpa, acabei não resistindo. Thiago, você falou que não ia falar da motivação, lá da Tredigalá, do SGA1, mas você pode dar uma palhinha só? Acho que seria, seria legal. Bem, na verdade, essa, é, 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 o que acontece é que, o que acontece é que, bem, a gente pode definir, a gente tem essa noção de topos galoasianos, vou falar bem por cima, assim, a gente poderia definir uma noção de topos galoasianos, né, um topo galoasiano, é um topo, basicamente um topos, essencialmente, ele é um topos da forma G chapéu, para um grupoide G, um topos de, equivalente a um topos de prefeixe, sobre um grupoide. E também é possível falar, é, de topos localmente galoasianos, é, no sentido, no sentido de ser, no sentido de ser, essencialmente um, um, equivalente a um limite, é, é, um pro, um, ser um pro objeto, nessa categoria de, ser isso, ser um limite filtrante, né, é, um limite projetivo filtrante, de uma categoria filtrante, de, de, de topos galoasianos, esses seriam os, os topos localmente galoasianos. Na verdade, é um dois, é um, é um limite no sentido dois categorial, então é um sentido fraco, mas tudo bem isso. É, e, bem, essa, com isso a gente tem, é, ou, várias coisas, que tem uma construção, que é, acho que o Oliver Leroy, fez, que, é, a gente consegue associar, para cada, para cada topos, localmente conexo, pelo menos, se eu não me engano, acho que tem que ser localmente conexo, é, um, 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 um topos que é o seu pio, é um topos que, ele é chamado até de, 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 de grupoide fundamental do topos, mas ele não é um grupoide, ele é um, na verdade, o que que ele é? Ele é um, ele é um topos, que é um topos, localmente galoasiano, é, existe essa construção, e a gente pode falar, nesse caso de, topos, é, um conexos, para esse sentido, então, um topos, um conexo, seria um topos, é, localmente conexo, né, tal que esse, esse, grupoide fundamental, que é um topos, ele é equivalente ao topos pontual, categoria dos conjuntos, nesse caso, ele é, seria conexo, e localmente conexo, se ele, ele é localmente um conexo, se ele tem uma família de geradores, que cada, o topos coma, né, para cada, cada topos coma, para as famílias de geradores, é conexo, nesse sentido. Bem, tá, daí a gente tem toda uma relação entre, uma teoria de Galois, e uma interpretação galoisiana, da, da teoria de, da um homotopia, porque eu sou para um homotopia, e, comologia não abeliana, então, comologia com, com os coeficientes são um grupo, né, é, porque o que que acontece, como que a gente definiria a comologia, poderia, é uma das formas, isso é um resultado, na verdade, mas, o, o primeiro grupo de, o H1, né, de comologia galoisiana, de um topos X, é, com coeficientes num, num, num grupo, né, num, 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 num feixe de grupos, sobre esse topos, grupo interno, esse topos G, ele é, ele pode ser definido como sendo a, dada pelas componentes conexas, do, da categoria dos morfismos geométricos, que são sessões, né, do 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 topos bem, tem uma construção que a gente faz a partir do grupo, a gente pode montar um topos que é tipo o topos dos G-conjuntos mas seria o topo dos objetos munidos com uma ação desse grupo tudo interno ao topos e aí ele tem um morfismo geométrico canônico que projeta no topo X e as seções desse morfismo geométrico canônico seriam as componentes formam os elementos menos de componentes conectados formam os elementos que seria o primeiro grupo de cromologia não abeliana de tem essa interpretação muito que é é uma coisa, realmente é uma coisa bem galasiana mesmo e e bem mas o que acontece que é interessante também é que a gente pode definir uma coisa chamada equivalências de um artim azul que é bem, tem uma definição que é em termos é dado em termos da comologia em nível zero que assume seu valor em conjunto porque é simplesmente pegar seções globais de um feixe de conjuntos mesmo e a comologia no nível 1 sendo essa comologia não abeliana isso a gente teria assim a noção de uma equivalência de artim azul e é possível mostrar aí você tem um resultado que é muito bonito assim que mostra assim ah é o morfismo geométrico de topos é uma equivalência de artim azul sei somente ser é os o topos galo esse topos galoizano o grupo oito fundamental que é o pi 1 né associado a cada um deles é uma equivalência de 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 topos e bem então a gente tem uma noção dos coeficientes para uma comologia abeliana não abeliana aí né porque eu falei g sendo um grupo mas poderia pegar um grupo interno também porque também existe uma construção análoga para o grupo interno de montar esse topos que projeta é até para uma categoria interna tem uma espécie de objeto do topos munido com uma ação da categoria interna enfim mas é então e uma coisa e aí o que é interessante é que esse grupo oito fundamental também que é construído ele é ele é como se fosse os revestimentos mesmo a construção dele explícita eles são como se fosse revestimentos do seu topos do topos que você partiu então e aí essas ações que você vai obtendo pelos cada grupo ele seria o revestimento universal recobrimento que a gente fala acho que no Brasil é recobrimento universal ele é tipo um recobrimento e as ações que a gente toma para cada grupo seriam tipo estariam meio que no meio assim então teria uma uma coisa meio teoria de galó meio não uma teoria de galó de fato ali envolvida entre sessões intermediárias de recobrimentos que estão entre o grupo oito fundamental e o topos e esses esses topos classificantes que a gente obtém sobre o topos para grupo oito e aí deles também que vem essa comologia não abeliana então é daí que vem na verdade essa é toda a motivação não só de infinito campo de infinito categorias mas também de infinito topos porque a motivação de infinito topos é que um infinito topos deveria ser algo como topos classificante ele deveria fazer o papel do pi 1 ele deveria ser para cada topos deveria ter um infinito grupoide que é tipo um infinito topos que faz esse papel de ser um topos classificante em algum sentido para os seus para esse recobrimento desse tipo eu não sei se ficou muito claro mas esse é todo um passeio assim eu tinha feito uma apresentação que passeava por toda essa teoria da 1 homotopia ah e também tem a coisa que no nível 1 homotópico a hipótese de homotopia é aprovada os grupoides e equivalências de grupoides eles são de fato modelos são equivalentes aos tipos de 1 homotopia você trunca homotopia no nível 1 você considera de fato isso é o caso e acho que mais eu acho que até para provar que até se a gente conseguir topos localmente um conexos e equivalências de um equivalências de arte e masura entre eles e fazer a localização disso isso também dá a categoria dos 1 tipos de homotopia eu acho que isso também funciona então teria para um tipo de homotopia a gente teria essa coisa de grupoides topos e topos localmente e um conexos a ideia é que generalizando isso tudo para infinito para infinito grupoides a gente teria todos os tipos de homotopia sem restrição e e a gente teria um pi infinito então o pi 1 de x ele é um topos como eu disse ele não é um grupoide embora ele se tivesse um grupoide fundamental mas o pi 1 infinito seria algo como deveria ser um infinito topos deveria ser um infinito topos porque tipo o Grotendich chega a pensar talvez tenha um topos classificante não precisa mas aí existem certas coisas que ele pensa na carta que eu não me lembro exatamente quais são mas que fazem ele pensar não acho que seria muito esperar que tivesse um topos mas talvez a gente pudesse falar no infinito topos que fossem os objetos que classificam isso nesse sentido então é tudo vem daí então assim toda todo esse papo de infinito categorias infinito grupoides infinito topos é tudo vem de uma de uma de duas cartas que eu senti que mandou todas as ideias estão lá e explicitamente é a motivação explícita de cada coisa e como que essa teoria da comologia não abeliana está ligada também com uma interpretação gualiasiana uma espécie de raio igual a theory da teoria da motopim então seria muito bonito realizar esse projeto eu acho que nos termos desses infinito grupoides aí mesmo seria uma coisa muito rica é uma motivação acho que meio interessante isso tem sido feito de um jeito mais feio muito mais feio usando a teoria do Lurie que eu não sou nada simpático mas mas existe isso e no higher top of theory e tal eu não lembro o nome exatamente do matemático mas eu tenho o artigo tem o artigo higher gawa theory que acho que Mark Hoven não lembro o nome ou Royals bem é um matemático de 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 Heggensburg ele 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 faz um artigo extremamente esboçado mas super claro sobre esse higher gawa theory e tal e essa abordagem assim que seria o projeto seria acho que o momento final mesmo da onde deveria chegar assim a essas ideias hum mas é isso acho que sem falar da motivação da comologia não abeliana é muito estranho introduzir infinito grupo não é natural mas depois que a gente passa pelo nível 1 homotopia fica natural fica muito natural pensar nessas coisas obrigado 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 pela pergunta não sei se respondeu voto satisfatório também que bom muito obrigado Thiago obrigado Hugo pelas perguntas e obrigado a todos pela presença essa palestra encerra o ciclo deste ano de seminário de categoria o Fernando acho que também está perguntando alguma coisa bom então vamos lá oi oi Thiago tudo bem oi tudo bem é não era só bem primeiro só um comentário rapidamente eu acho que parece que eu acho que a hipótese de homotopia até n igual a 3 foi provada assim pelo Lanari pelo Simon Henry pelos últimos papers o que eu queria perguntar você tinha comentado que não daria para codificar como uma teoria essencialmente algébrica complexos de Kahn até onde eu sei eu acho que não eu sei que deve ter um código geométrico mas acho que complexos de Kahn acho que não foi uma teoria essencialmente algébrica elas não são finitamente a categoria dos complexos de Kahn não é finitamente apresentável localmente finitamente apresentável se eu não me engano tá tá não é só isso mesmo tá bom obrigado é porque essa é uma coisa que é eu acho que tem um código tem uma fórmula geométrica geométrica mesmo que usa o e exão que eu até lembrava ela mas que define o código em linguagem de primeira ordem polissurtida para complexos de Kahn mas ela é uma fórmula geométrica como ela não é esse é um grande coisa chata dos complexos de Kahn também não ser localmente finitamente apresentável porque feixes são melhores quando as categorias são localmente finitamente apresentáveis porque a gente tem uma passagem do externo pegar feixes a valores da categoria a mesma coisa que internalizar pensar nos objetos internos tem uma boa teoria de internalização também então esse jogo do externo e do interno é bem melhor então os complexos de Kahn não tem e os infinito grupuais são essa também é uma vantagem dos infinito grupuais de Grotendi que eu acho muito grande porque a gente pode definir os campos gerbes na verdade campos seriam mais mas eu vou falar campos campos e grupoides como sendo infinito grupóides simplesmente um jeito é talvez pensar nessa abordagem interna que eu falei de considerar os objetos os infinitos grupóides internos ou um top talvez seja uma forma de trabalhar uma uma espécie de teoria de infinito gerbes mas obrigado pela pergunta também obrigado pela resposta tá bom bom agora a gente realmente precisa encerrar então acho que a oportunidade de perguntas já foi de qualquer forma então de novo Tiago muito obrigado por estar aqui eu sei que foi um esforço por ser porque a gente teve que remarcar e tal então realmente é muito bom que você tenha contribuído para esse espaço com essa palestra a gente encerra esse ano claro que eu espero que ano que vem a gente tenha mais mas de qualquer forma eu quero agradecer a todos que estão aqui todos que vieram nas outras palestras e quem está dando quórum e quem está falando nesse espaço é muito importante que a gente compartilhe o conhecimento obrigado valeu Juan obrigado até mais bom ano pessoal até mais